E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série do Beta do Plants vs. Zombies 3 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, né? Nós paramos aí na fase 11 aqui, né? 11 de 18, digamos assim, né? Enfim E temos que fazer uma missão com humor Para fazer a missão com humor, eu preciso de dois tickets Então, vamos lá jogar duas fases, né? Tentar passar Tá aí, nível 24, bora E vamos ver, né? Se puder deixar o like no vídeo, galera, o like ajuda demais Beleza? É... tá Certo Aqui é a... Cereja Bomba, né? Tá ensinando sobre ela A gente vem aqui e coloca Tá aí É... Tá bom, vamos lá Enfim Meu inglês é triste, mas ali Acredito que não tenha muita coisa de importante, não Vamos seguir Certo? Por enquanto, eu vou acelerar o tempo Temos duas... Hordas Nessa fase, né? Eu vou com esse aqui embaixo Teve um inscrito que comentou Que O bambu Não sei se é verdade, né? Ele comentou que o bambu Quanto mais próximo da casa tiver o zumbi Mais dano o bambu causa Bom, não sei se é verdade, né? Mas se for É uma habilidade aí Do bambu Que eu não sabia Vamos com calma aqui Por enquanto Tô usando O botão ali De acelerar o tempo Mas por enquanto Tá tudo tranquilo Não estamos tendo Nenhum problema muito grande, né? Dá o zumbinho Posso fazer mais uma fileira Ou não Acho que eu vou só esperar Pra ver se Vier muito zumbi Eu vou e uso ali O repolho boxeador As coisas assim, né? Vamos ver Beleza Acho que é GG, né? Tá aí Bem de boa Precisamos de dois tickets Então preciso vencer Ainda mais uma fase Pra desbloquear a história lá A missão do Morro, né? Vamos seguir Vocês comentaram também Que a história, né? Teve umas partes Que eu não entendi Da tradução É que acho que O David Oidão Comeu um taco De zumbi Alguma coisa assim E ele meio que Por isso que ele falou De uma forma esquisita Naquela época Quando eu ia o traduzir E não deu pra traduzir A palavra que ele falou Pelo que eu entendi É mais ou menos isso Mas tá dando pra entender aí Pelo menos a A história A história principal Né? Dessa beta Não sei se vai ficar Essa mesma história Pro jogo Quando lançar oficialmente, né? Vai demorar pra lançar Mas Acredito que deve ficar Essa história mesmo Vamos ver, né? Vem pra cá Conhecemos novos Personagens Que é bem maneiro Vou acelerar o tempo Aqui Tá lá em cima Vem pra cá Beleza Por enquanto Tá tudo de boa Tentar fazer Duas fileiras Darts para ervilha Aqui em cima Aqui em cima Agora tá vindo Muitos zumbis Eu acho Que dá pra segurar Pelo menos Ali nos locais Onde tem duas Disparar-ervilhas Né? Ainda tem as explosões Aqui Isso aqui é Meio que como se fosse Uma uva Na verdade Tá aí Agora vai vir A última horda Por enquanto Tá bem tranquilo Eita Olha ele lá Galera Olha quem apareceu Galera Não, pera aí Olha quem apareceu Apareceu cedo Dessa vez Estamos aqui Na fase 25 Apareceu na metade Do que tinha aparecido No último beta Galera Olha ele aí Ó Morre também não Né? Morrer pra quê? Né? Ele é bruto Segura ele aí Segura ele Ué Tá na hora Olha os detalhes Dele Tomando Ele tomando dano Ele tá todo Cheio de curativo Olha que maneiro O olho tá roxo Oh, maneirão Hein? Acho que eu preciso De mais Boa Apareceu cedo Ele agora No primeiro beta Tá aí no canal Na mesma playlist No primeiro beta Ele apareceu Na última fase Do beta Foi a 50 Apareceu no final E aqui já apareceu Na 25 Olha aí Maneiro, né? Tá aí Mas por enquanto A dificuldade Pelo que eu tô vendo Nessa Nesse beta Tá mais simples Isso aqui Eu acho que é pra eu Responder O questionário Pra saber Sobre O meu O que eu acho Do jogo No futuro Devo fazer Isso aí Não vou nem gravar Não, mas eu devo fazer Beleza Vamos aqui Dá pra gente agora Desbloquear a história A gente desbloqueia Tá falando aí De uma missão secreta Deixa eu traduzir Eu tô com o celular Aqui, galera Pra traduzir melhor Se der um mau contato No áudio aí É por conta do celular Beleza? Vamos ver A missão secreta É um Como é que é? Marshmallow É o ingrediente Principal Para S'mores Eu não sei o que é S'mores Enfim Não traduziu essa palavra Mano, esse robô Ele é todo errado Do nada Tipo Eu acho que É uma característica dele Ele tá focado Numa coisa Daqui a pouco Ele se distrai E vai pensando em outras Aí depois que ele volta Pro tema principal Já aconteceu isso Quando ele tava lá na floresta Né Ele e a menina lá A Patrícia Tavam na floresta Ela também reclamou dele Então eu acho que esse robô aí Ele, né Tem um problema de atenção Probleminha de atenção Eu acho, né Parece Parece ser uma característica Do personagem Ele tende a ser Um personagem engraçado Né Vamos lá É Ativar Oculto É o que traduziu Marshmallows Dave Me construiu Com muitos Truques O Dave Doidão Que construiu ele, né E agora ele ficou nervoso Deixa eu ver aqui É Sensores Indicando um Zumbi O nevoeiro Se espalhou Para além da floresta Sugiro Alertar Os Vizinhos Então os zumbis Estão se espalhando Pelo Pela cidade Aí, né Enfim Pelo que eu entendi Olha só Olha quem tá ali A lendária Né Montar o acampamento Então daqui a duas Dois tickets Nós vamos montar O nosso acampamento Aqui como é que eu tô Já passei da metade Esse pau Chego no vinte aqui Bora Tá aí Preciso vencer Duas partidas Pra pegar os dois tickets É Algumas plantas Não podem ser Plantadas Na água Né Acho que é isso que tá escrito Enfim Os zumbis Eles ficam Lentos Quando estão na água Acho que é isso Que traduziu Deixa eu traduzir melhor aqui Pra não, né A maioria das plantas Não podem ser plantadas Na água Mas os zumbis São Retardados Durante A travessia Então eles ficam Lentos Quando estão na água É exatamente isso aí Vai mostrar ali Tá vendo a velocidade Bem lenta Tá aí Vou fazer aqui A fileira De girassol De boa Beleza O repolho bateu ali Vou acelerar o tempo Se eu deixar o sol parado Ah, realmente Agora que eu testei isso aí O sol Ele some Galera Nossa Fiz errado aqui Pera aí Eu tava Eu queria testar isso aí O sol É o mesmo sistema Dos outros PVZ, né Se você deixar o sol Muito tempo ali no chão Ele vai piscando Depois ele some Eu acho que eu não tinha Tentado Fazer isso Pra Ver se funciona Porque vai que Ele é coletado Automaticamente Mas não é, né Claramente É Vou acelerar aqui o tempo Vem aqui Mano, que eu vou fazer Aquele esquema ali Vou fazer o combo Que tá ali, ó O custo tá 4, né Galera O preço do repolho Boxeador Bem caro, hein Né Tem um preço Salgado aí O repolho Boxeador Eita Pera aí Deixa eu pensar aqui Ali Dá pra levar Aqui Eu vou segurar Aqui já tá de boa Aqui Em cima Talvez Eu tenha um probleminha Vem aqui então Ah, tem a bomba também Deixa explodir aí É Agora dá pra passar de boa, né Vamos ter muito problema não Tá aí Veio um monte de zumbi Eu fui e desativei O botão de acelerar o tempo Pra ver O que eu tinha que fazer, né Mas acabou que não precisou De fazer muita coisa Tá aí Top de linha Certo Mais moedas Por enquanto não gastei nada Só vou gastar Se eu precisar comprar Poder ali pra passar De alguma fase É Vamos seguir Precisamos de mais um ticket Tá aí Olha a vitória É a vitória regia Tinha a vitória regia no outro Não tinha? Com certeza tinha Né Porque tem fase de água Tem que ter É a vitória regia, né Você planta na água Pra que você possa plantar Plantas Em cima dela Né Eu posso pegar aqui o jogo Eu não posso pegar uma outra não Me ajuda aí Essa aqui tá muito cara Tá bom Vai, vamos lá Repolho voador Boxeador Tá aí Vamos com calma Acho que daqui a pouco Vai vir o Aquele sistema De ondas na água Eu lembro do sistema De ondas Onde Tinha algumas ondas Na água E o zumbi Mudava de fileira Por conta dessas ondas Eu acredito que já já Vai vir o tutorial Falando sobre isso Ali embaixo Tá um pouco perigoso Vou ter que fazer Vitória regia Vitória regia Custa zero, né Então é bom Eu ir fazendo Mesmo sem eu colocar Coisas Deixa eu ver se dá pra repor Não, não dá pra repor E restaurar a vida Da nós Por enquanto não dá Né Tá ali Não sei que seja uma habilidade Que a gente vai desbloquear No futuro Não sei Por enquanto Não é possível Tá aí Moedas Top de linha Dois tickets Vamos seguir a história Acho que tá indo Tamo indo bem Seguindo a história Dessa forma, né Vem aqui Aqui está o Douglas Ok, campers Ih, é pra o camper aí Deixa eu ver Ok, campistas Enfim O sol vai sair em breve Melhor montar O acampamento Certo Aí vem a A Patrícia E fala Squash Pode ajudar Com as apostas Traduziu assim Não apareceu a imagem Do Squash Ainda apareceu Enfim Perigo Minha antena Não é uma estaca Cuidado Com o eletrochoque Uma estaca Pra montar A barraca Realmente Ele é um piadista Esse robô E a verdade é essa Ele é um personagem Engraçado Né Aí ele fala Parece que o Squash Está chocado Em conhecê-lo Moe Mano Quem é o Squash? Parece a fotinha dele aí O Squash É o item Que a gente trouxe No pacote Não é? Eu acho que é Põe a gente vai ver melhor Humor Anotado Aviso Névoa Zumbi Se aproximando Ih rapaz Aí vem o Douglas Zumbis na floresta Devemos proteger o acampamento Aí ele apitou Sei lá Enfim Então os zumbis Estão chegando Na floresta Temos que proteger aí O acampamento Vamos lá Tem que passar mais duas fases E bora Com calma Com graciosidade Né Tô ficando sem voz Eu acho que aqui Que vai mostrar o sistema Que é chatão É o sistema chatão Complicado Esse sistema Ou não né Eu acho que é depois Bom Eu vou plantando A vitória regia Porque tipo Vale muito a pena Né Custa zero É Tem você aqui Esse aqui Esse aqui em cima Se der algum problema A gente tá cheio De poder Tamo cheio De moedas Se precisar Vou ter que gastar Né Já tá acabando A A horda Vamos ver O que vai vir Nesse final Ali no meio Eu acho que Duas Disparerviras Ali Consegue controlar Esse meio Ali Tá aí Ali em cima Tem três zumbis Ah Vai explodir Beleza Eu esqueço Da uva Eu esqueço Depois que ela é jogada Que eu me lembro Que ela tá ali Ela ia fazer Uma planta ali Já Tá aí Beleza Vamos lá Que eu preciso De mais um ticket Por enquanto Tudo tranquilo Nas fases Também A dificuldade Não está muito alta Se eu vencer Mais algumas Eu ganho Tudo isso aqui Mano Eu preciso vencer Eu vou ir jogando Aqui Tentar A sequência De vitórias Aí É Pra tentar Passar Ainda nesse vídeo Conseguir aqueles prêmios Ali É Os patos Os patos Não Os zumbis Com os patos Ali De borracha Ali Eles Nadam De uma forma Mais rápido Na água Mas Eles são lentos Fora da água É isso que o jogo Está dizendo Ó Claramente Eles são mais lentos Fora da água São mais rápidos Na água Né E com relação Ao zumbi comum Como disse Ali Está mais lento Estando No chão Né É Aqui Então vamos lá Agora Eu só tenho esse Pra atacar A gente vai atacando Vai fazendo Vitória Régia Também Aqui em cima Queria fazer Lá em cima Não consegui Eu estou errando Muito os quadrados Eu tenho que Colocar melhor As plantas Ali Né Vem aqui Está acabando Acabando já A horda Acho que é GG Né É Mandou certinho E aí E aí Ficar difícil Ficar difícil A qualquer momento Isso aí É uma fogueira Que ele escreveu Ali É isso É pra fazer a fogueira Não é Junte a lenha Né Junte a lenha Então vamos lá A gente está fazendo Um acampamento Né Porque os zumbis Estão chegando Nem os zumbis Podem arruinar Um bom Acampamento Aí vem Humor Esses zumbis Estão Mortos Dormindo Dormindo mortos Enfim Esse moe é da zoeira Né É o David Doidão Que inventou Então faz sentido Né Aí O Douglas Falou Você inventa Isso por si só Eu amo isso Acho que o Douglas Gostou do robô Também né Robô é da zoeira É Aí a Patrícia Falou Você é como Duas ervilhas E uma vagem Você é como Duas ervilhas E uma vagem Não entendi Aí ele falou Eu não entendi Exatamente Eu também não Aí ela falou Lá vem piada galera Segura Ah eu desisto Vamos pegar madeira Para o fogo Antes que esteja Muito escuro Porca de parede Pode ajudar Porca de parede Seria Seria a nós Né E aí porca de parede Tudo bom Foi assim que traduziu O tradutor falou Que é porca de parede Aí vem o Douglas E disse Você sabe Que ele não tem nenhum Não tem braços Certo É A nós Dificilmente vai conseguir Ajudar Alguma coisa Né Tá aí Agora Estamos no 17 De 18 Eu preciso de um só Agora Somente um ticket Né Aí está escrito aí Deixa eu ver Coma S'mores Pelo fogo Sei lá Enfim Às vezes está dois errado A gente precisa passar Uma fase só Vamos nessa Aí a gente já pega O ticket Bom Pelo que eu percebi Do É Como é que fala Da Personalidade Dos personagens Me parece o Douglas Um cara gente boa A garota lá Também Agora o robô É da zoeira Tá O robô é da zoeira Ele é da zoeira E foi feito pelo David Doidão Então dá pra entender Quando ele Fala umas doideiras Né David Doidão Que é um cara doidão Não vai fazer um robô comum Vai fazer um robô doidão também Bom Por enquanto De boa Vai vir a última horda Já já É só uma horda Na verdade Então né Vai vir a única horda Já já Melhor falar assim Já estamos na fase 30 Pelo que eu vi Tá aqui embaixo 30 Né Lá em cima Mano A gente vem assim Vem assim Pra evitar Problemas Né Tá aí Perfeito Conseguimos Mais o ticket E agora Já vamos seguir na história Que precisa de um ticket Só Né E a gente termina A 18 A 18 Deve desbloquear Mais algumas agora Aqui ó Estamos na 17 Né Vamos lá Aí ele falou Me dê mais um Me dê mais um s'more Acho que é isso aí Passe-me outro s'more O que é s'more? É alguma comida aí Enfim É Para não interromper O reabastecimento Que no caso é uma pessoa Se alimentando Ele considera como um reabastecimento Eu sugiro o plano De salvar a vizinhança Beleza Neighborview Aí o Douglas fala Esses zumbis Estão me interrompendo Como é que é? Ah tá Esses zumbis Estão interrompendo Meu planejamento De construir Uma academia Para os amigos Da floresta Tá aí É que a tradução Ela traduz Exatamente o que é a palavra Aí as vezes Fica um pouco sem sentido Eu tenho que fazer Umas adaptações Beleza? Aí ela fala aqui Mo Sabemos O que o Do que o nevoeiro Do zumbi É feito? Acho que é isso Nevoeira Aquela névoa roxa Lá né Aí ele fala aqui Composto químico Desconhecido Os zumbis São um mistério Gostam do mistério Né Aí vem a A Patrícia Parece que temos Um mistério Em nossa Turma Ou isso aqui É uma referência Ao Ao Scooby-Doo Ou não Enfim Iets São um mistério Isto é uma Invasão Meus pobres amigos Da floresta É o Iete É um mistério Será que vai ter Iete nesse jogo Aqui nessa Nessa beta Talvez Possamos procurar Na floresta É Talvez Possamos procurar Pistas Na floresta Amanhã Ele tá falando Excelente ideia Né Taduz Me ajuda Ué É Quem não ama Uma caminhada Ao amanhecer Demorou pra traduzir Ué Aí a nós Sempre realmente Eu concordo com tudo Que a nós diz Galera É impressionante Como ela Né Fala coisas sempre Interessantes Tá aí Aqui que a gente Concluiu os 18 Lá Como é que eu tô aqui Faltam Duas vitórias Três no máximo Então agora O próximo passo É Que isso aí Quem é A nós Onde está a nós Beleza Vamos lá Próxima fase Olha quem apareceu E Maranhalga Maranhalga Já tinha aparecido Ela Nos vídeos Da outra Beta Da beta Mais antiga Um pouco Tá aí Maranhalga Você planta Na água E ela mata Os zumbis Instantaneamente O zumbi Aí É Único Se eu pegar Um zumbi Não pega Dois de uma vez Não Tá aí Acelera E bora Maranhalga Eu gosto Sempre de fazer Porque ela Tem uma Recarga Um pouco alta Se bem que Nem está Tão alta Eu não sei Se mudaram O tempo De recarga Das plantas Não É que tem Muito tempo Que eu joguei Aquele outro Beta E aquele outro Beta Estava muito Difícil Esse aqui Está muito Fácil Para o meu Gosto Quer dizer Ainda estou Na fase 30 Então Estou falando Cedo A verdade É essa Eu lembro Eu lembro Que no outro Beta Se eu não Me engano Começou A ficar Difícil Acho que É na fase 38 39 Por aí Começou A ficar Complicadaço O outro Beta Então Eu estou Falando Cedo Demais Até Estamos Na 30 Ainda Eu não Eu não Vi Se eu Precisava De Dois Tickets Ou De um Só Confesso Que eu Não Vi Para Continuar A A História Do Jogo Depois Eu vou Lá Dar Uma Olhada Melhor O Gramado Está Limpo Top De Linha Beleza Ticket Moedas Ali Eu posso Clicar Eu Não Sabia Não Já Pode Ir É só Um Ticket Então Bora Vamos Continuar A História Aqui É Bom Dia Aí Ele Fala Alguém Viu A Nós Ela Não Está Na Sua Tenda Aí A Patrícia Fala Eu Pensei Que Ela Estava Com Você E E E E E Saiu Rolando O Que Meu Amiguinho Está Desaparecido E Rapaz Nossa Ele Deu Um Gritão A Nós Sumiu Galera A Nós Sumiu Aí Eu Procurar Pistas E Agora Eu Preciso Vencer Três É No Caso Preciso Três Ticket Para Continuar Vamos Seguir Que É Bom Que Eu Complete Isso Aqui Bora Daí Bora Então A Noss Sumiu Temos Que Em Busca Da Noss Né Aqui Eu Acho Que São As Ondas Em Ó Olha lá Exatamente Então O Sistema De Ondas Ainda Está No Jogo É Um Sistema Bem Que Costuma Complicar Bem Quem Engana Muito Costuma Complicar Bem Acho Que O Jogo Começa A Ficar Complicado A Partir De Agora Vem Aqui Mais Um Aqui Beleza E Outro Aqui Aí Isso Aí É Para Avisar Sobre A Onda Que A Onda Está Chegando Então O Ideal Sempre É Plantar De Baixo Para Cima Nunca Plantar De Cima Para Baixo Se Começa Plantando De Cima A Onda Vem Joga O Zumbi Para Baixo E Você Não Consegue Acertar Ele Então Se Você Levar De Baixo Para Cima Você Sempre Vai Estar Acertando O Zumbi No Mínimo No Mínimo Um Aí Vai Explodir Beleza Deu Tudo Certo Eu Preciso Vencer 3 Para Continuar A História Eu Vou Jogar Aqui Nesse Vídeo Até Eu Conseguir Os Prêmios Lá Do Girassol Que São Prêmios Bem Interessantes Para Gente Beleza Top Acho que Eu vou conseguir Agora Inclusive Vamos ver É agora Não Preciso vencer Mais uma Vamos lá Então Vamos seguir 33 E Bora Vamos Seguir Tá Aqui Então Aqui Tem um Problema Do Do Campo Se Movimentar Tá Aí Eu Vou Acelerar O Tempo E Vamos Com Calma Tem Uma Mudança Que é O Seguinte No Primeiro Beta A 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 Bambu Para Usar A A A Bambu Né E o Bambu Tá Matando Os Zumbis Comuns Com Dois Tiros O Que Ajuda Bem Então Com Certeza É Uma Vantagem Que A A A A A A A A A Com o primeiro beta que lançou Né É uma vantagem, claramente Vem aqui Acho que duas fileiras dele já vai ser o suficiente Tá aí Enquanto dá pra plantar, a gente vai plantando mais Última horda Tá aí Ainda não acabou Achei que já tinha acabado Às vezes vem umas hordas separadas, né Beleza, deu tudo certo, galera Eu vou fazer o seguinte Olha lá Aí sim, hein Quanto mais zumbis fortes você destruir Mais moedas você acumula, né Isso aqui é do É do girassol, não é? Que vai vir 3, 3 Exatamente, ó que beleza Top de linha Estamos cheios de poder ali pra ajudar a gente A passar É o seguinte, galera Eu vou ficar por aqui Ah, que beleza, hein Nossa, que beleza Salvou, hein Ai, salvou Eu tava pensando Nossa, vou ter que colocar uma thumb Vou ter que caçar outra thumb Será que vai ser de novo O Douglas na thumb? Não, vai ser isso aqui, ó Eu dei o play ali Torcendo pra ter uma coisa nova Ai, eu ia falar dele Estou emocionado agora, né Que sorte, hein Vamos lá, ó É A repolho puta, né Ataca zumbis com Tiros a... Mano, que... Primeiro, peraí Que maneiro, hein Tá aí a repolho puta Lendária Das antigas já, né É... Repolho puta ataca zumbis É, atacando por cima Né Olha isso, galera Olha lá o repolho Indo Olha que isso Que maneiro, velho Custa 4 Nossa, olha o preço Da repolho puta 4 de custo Mano Estou muito feliz Porque é uma planta nova Não tinha na outra beta Foi adicionada agora Está muito bonita a arte, hein Né O que eu disse sobre a arte Num vídeo aí Foi que eu acho que ela está Todas as plantas, tá Inclusive os personagens Os zumbis Parece que eles não estão em HD Parece que eles estão Pixelados demais Tá ligado Ó, faz ela aqui Estou esquecendo Não sei porquê Ela lançou Ela mata Será que com 3 repolhos? Com 4, né Com 4 repolhos Ela mata O zumbi Tá Custa caro, hein Galera Custa caro 4 de custo Eu acho que poderia ser Custa 3 também Igual a dispara ervilha Mas Beleza Custa 4 Que maneiro, hein Galera Nossa Peraí, peraí Eu preciso plantar uma No meio do campo Para eu tirar um print E fazer a thumb Galera, a thumb Ó Faz aqui, ó Essa aí vai ser a thumb Olha que bonita Ah, eu abri um sorriso Eu já estava pensando Vou ter que A minha thumb Que eu estava pensando Era sobre o humor Eu ia colocar assim Esse robô é da zoeira Né Porque realmente Era da zoeira Ele faz umas piadas Mas agora temos Mas agora temos Uma thumb Já temos Né Vamos lá Tá aí Eu não vou, galera Continuar a história agora Apesar de eu já ter Três tickets Vamos deixar para um próximo vídeo Já estou aqui Há 35 minutos Olha isso Olha isso Estamos num vulcão Olha isso Né A história primeira lá A que a gente estava A gente estava na floresta E apareceu uma imagem De floresta no fundo E a história se ocorria Na floresta Talvez agora a gente vá Para um local De fogo Enfim A gente vai ver isso mais No próximo vídeo Beleza, pessoal? Não vou clicar em mais nada Não vou nem entregar Vou só abrir o jogo Daqui a pouco Para eu pegar o prêmio De login diário Estou pegando todo dia É isso Estou feliz Temos uma tampa Foi na tampa da beirada Essa aqui foi na divisa Né Quase que, né É isso aí, galera Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo